Está dois a um pra mim, Cebolinha, então fui eu que ganhei É, você ganhou mesmo E aí, vamos jogar mais uma partida? Ah não, eu tô com sono, sem contar que eu já tô com fome Será que a mamãe faz uma vitamina pra gente? Ah, não sei, vamos chamar ela Mamãe, ô mamãe O que foi, crianças, e por que vocês estão acordados até essa hora? É que nós estávamos jogando uma partida de dama Só que agora, deu um sono e deu uma fome Fome essa hora, vocês já jantaram? Sim mamãe, só que essa partida deu uma fome da gente A gente gastou muita energia Ah, até parece, isso daí é jogo de mesa Como vocês gastaram tanta energia assim, se vocês nem saíram do lugar? Ah mamãe, gastamos sim, eu estou morrendo de fome Tá bom, tá bom, o que vocês vão querer comer? Eu vou querer uma vitamina Você quer vitamina do que? Eu quero uma vitamina de banana E você, Mônica, quer vitamina do que? Eu quero uma vitamina de morango Tá bom, tá bom, eu faço uma vitamina pra vocês Mas é tomar a vitamina em cama, hein? Tá bom, mamãe, pode deixar A gente já está com sono Mas só que bateu essa faminha antes Tá bom, eu vou lá preparar E vocês aí já vão guardando esse brinquedo Pode deixar que a gente vai guardar Já estou com tudo separadinho pra fazer a vitamina deles O Cebolinha pediu de banana E a Mônica pediu de morango Então eu vou usar corante alimentícia Já separei aqui a quantidade certinha de leite pra cada um Pra não desperdiçar Então eu vou abrir aqui a mamadeira do Cebolinha E colocar o leite aqui dentro Vou colocar o corante amarelo Pra fazer a vitamina de banana Não vou colocar muito Se precisar eu coloco mais um pouquinho Vamos tampar E ligar Pronto Deixa eu fechar o vidrinho do corante E passar a vitamina pra mamadeira A mamadeira do Cebolinha está pronta Agora eu vou fazer a da Mônica Vou colocar o leitinho aqui dentro Colocar o corante rosa Eu acho que tá bom Não vou colocar muito não Vamos tampar E vamos bater Eu acho que já está bom Vou passar pra mamadeira E vocês amiguinhos Qual vitamina vocês mais gostam? De morango ou de banana? Deixa eu tampar Agora as duas mamadeiras já estão prontas E é só levar pra eles Prontinho Aqui está a mamadeira de vocês A sua de morango Mônica E a sua cebolinha de bananinha Nossa que delícia mamãe Muito obrigado Delícia mesmo Obrigada mamãe De nada crianças Então vamos logo tomar essas mamadeiras Pra vocês irem dormir Toma aqui sua mamadeira Cebolinha E é pra tomar tudinho Tá gostoso filho? Tá muito boa Toma mais um pouquinho Tomou tudinho Que bonito hein Eu falei que eu estava morrendo de fome Agora vamos ver se a Mônica vai tomar dela tudinho Claro que eu vou Eu também estou morrendo de fome Então vamos lá Eu quero só ver hein É pra tomar tudinho Mônica Tá boa filha? Tá muito boa Então toma mais um pouquinho Pronto Também tomou tudinho Olha só Estavam mesmo com fome E agora o que vocês tem que fazer? Escovar os dentes Eu não quero escovar os dentes não mamãe Mas tem que escovar Se não escovar Os seus dentes vão cair Cair? Mas eles já vão cair mesmo Mas se você não escovar Não cuidar Eles vão nascer todos feios Ah então é melhor escovar né Sempre é melhor escovar os dentes Tem que escovar os dentes Pelo menos 3 vezes ao dia Tá bom Tá bom Então andam Vão escovar os dentes rapidinho Pra depois virem dormir Eu vou colocar vocês dois na cama Tá bom Tá bom Vai Cebolinha vai Tô indo Nossa mas que demora de vocês Pra escovarem os dentes né Ah desculpa mamãe É porque a gente estava conversando E eu esperando Pra colocar vocês na cama Ai desculpa mamãe Já pode colocar Ai eu quero dormir lá em cima Tá bom Então deixa eu colocar O Cebolinha primeiro Aqui na cama A mamãe vai te cobrir Pronto Boa noite filho Boa noite mamãe Agora é sua vez Mônica Deixa eu te cobrir Boa noite Mônica Boa noite mamãe Mônica Mônica Xiii Eu acho que ela já dormiu Então amiguinhos Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueça de deixar um like E se inscrever no canal Se ainda não for inscrito Então não se esqueça de se inscrever Pra não perder nadinha Agora eu vou dormir Porque a Mônica já dormiu Um beijo E até o próximo vídeo Tchau A Tata Kids Se inscreva já Tchau